E aí a gente tá assistindo o meu vídeo desse momento, eu sou a Amanda Essa daqui é a minha Minha Magali E esse é o meu canal Então pessoal, hoje eu preparei aqui todo esse cenário Que atrás de mim, olha que coisa, uma lenda Só pra poder trazer o vídeo de hoje aqui pra vocês Que vai ser um vídeo falando sobre Turma da Mônica Laços Que eu acredito assim, pra mim E eu acho que muita gente vai acreditar que vai ser o melhor filme Produzido aqui no Brasil em todos os tempos Porque, nossa, tá muito perfeito o trailer Eu vim aqui trazer esse vídeo aqui Não só a análise do trailer, mas também falando Algumas teorias que eu tenho sobre algumas coisas que vão acontecer no filme Além do que a gente já sabe, né, que tem na gráfic Que foi inspirado o filme, né Essa daqui, ó, Turma da Mônica Laços que eu tenho Inclusive eu tenho a segunda também, que é da trilogia, né A Lições, só me faltam lembranças Se alguém quiser me dar aí, tô aceitando A primeira coisa que eu tenho aqui pra analisar do trailer É a diferença que tem, né, da gráfic pro trailer Que é os meninos correndo, só que eles não estão fantasiados, né Foi de algum plano que deu errado, que eles estão correndo Mas diferente da gráfic, que eles estão fantasiados No filme, no trailer, eles não estão fantasiados Às vezes eles estão correndo normal com as roupas normais A única coisa que eu vejo diferente é que o Cássio... É que o Cássio não tá de calça, né Ele não tá com a roupinha, né, xadrezinha dele, né Essa daqui, ó E é isso, cara Eles estão correndo e estão passando pelos lugares E aí, tipo, a Mônica joga o coelhinho e acerta o Titi Igual na gráfica Inclusive eu me pergunto, né, também se não vai ter, tipo, outros personagens, né Igual o Titi Aninha, assim, aparecendo mais de fundo Em alguma outra cena, por exemplo, o Jeremias, né Que seria interessante se ele aparecesse também, tipo, no filme Porque o cachorro do morador de rua que aparece no filme tá com o chapéu dele, né Então, tipo, fica interessante Aparece ele no começo, tipo, mano, cadê meu chapéu? Igual aparece na gráfica É outro personagem que eu me pergunto também se não vai aparecer Que, na real, eu acho que vai aparecer Porque tá meio que confirmado no elenco É o Xaveco e a Xabel, né Deles correndo aí, entrando na casa do Xaveco Da Xabel lá Aparece também o pai deles Ou o seu Xavier, né Tipo, de fundo E eles lá, tipo, tudo atrapalhando tudo Outra cena também é que eu percebo que ficou bem diferente na gráfica e no filme É que o Floquinho, na gráfica, ele some, né Ele foge e aí o cara lá dos cachorros, ele encontra ele Só que no filme, aparentemente, ele vai ser roubado por esse cara Inclusive, isso é uma teoria também que eu tô trazendo aqui pra vocês agora Que eu acredito que esse cara, né Ele seja um ladrão de cachorro de raça no filme Porque na gráfica, se eu não me engano Eu dei uma folhadinha assim Então, eu não cheguei a ler tanto Mas eu já li uma vez, eu vou falar o que eu me lembro Porque assim, na gráfica, o cara que tá lá com o cachorro do Cebolinha, né O Floquinho Ele tá, tipo, com um monte de cachorro preso Mas ele não tá alimentando, não tá fazendo nada Nem sei exatamente o propósito que ele tá fazendo ali Mas já no filme, ele já parece que ele é, tipo, um meio que comerciante de cachorro de raça ilegal Ele rouba cachorro de raça da casa das pessoas E coloca lá pra vender Eu imagino isso porque, primeiro O cachorro do Cebolinha é um Leozapso, que é um cachorro de raça Outro cachorro que aparece entre ele também é um Doberman E se eu não me engano, também aparece um que é da mesma raça lá da Lassie Cole Então, tipo, o que me leva a pensar que no filme O ladrão de cachorro, né Que vai ter roubado mesmo o cachorro do Cebolinha Ele não vai ter fugido e é acabado encontrado esse cara por acaso Sabe por acaso? Nossa Ficou muito gringo Então eu acho que no filme vai ter um desenvolvimento maior nesse personagem Até porque também no trailer mostram várias cenas Deles tentando provocar o cara lá, o ladrão de cachorro Pra tentar soltar o Floquinho Ou distrair ele, pra tentar soltar ele e os outros cachorros, né Outra coisa que eu vi também no trailer Que é a reunião que eles fazem, né Antes de procurarem o Floquinho lá Na gráfica eles fazem a casa na árvore Mas no filme é na casa deles, normal, né Até porque eu acho que eles não iam fazer uma casa na árvore só pro filme, né Até porque eles utilizaram os cenários que tem na cidade E outras coisas pra gravar Eles não fizeram tanta coisa A única coisa que eles mais acho que fizeram mesmo na produção do filme Foi a casa dos personagens Que inclusive as casas estão cheias de referências, né A casa está pintada por fora Com as cores de cada personagem da turminha, né A casa do Cebolinha tá verde com marrom embaixo A da Magali, o do Cascão tem o interior meio amarelado E a da Mônica acho que não chegou a mostrar muito, né Mas o armário dela tá cheio de vestidinho Então eu achei essa referência maravilhosa Porque tem isso nos quadrinhos e colocaram isso no filme também Outra coisa que eu achei bem legal de mostrar no filme também São as habilidades pessoais de cada personagem, né Que o Cebolinha tava falando A Magali, ela é muito mágoa Então tipo, vai mostrando lá Ela se infiltrando na casa do ladrão lá pela janela Coisa que eu também fazia demais quando eu era pequena Não na casa do ladrão Mas já fiz isso na casa da minha avó, pulando o muro Na época que não tinha cerca elétrica, era fácil Também vai falando que o Cascão, ele corre rápido Então, ele sabe irritar todo mundo E a Mônica também, né, a força Uma referência também que meu amigo percebeu e contou pra mim, né Que eu falo nesse vídeo, o Picanha Que é um amigo meu do meu grupo da turma da Mônica Jovem Que ele tá sempre me ajudando assim, às vezes também com alguns vídeos A gente tá sempre debatendo também Com muitas outras pessoas no grupo Mas o Picanha que me ajuda um pouquinho mais nessas coisas Foi que ele percebeu que a cena da bicicleta Que a turma tá passando de bicicleta lá, tipo, pelo parque e tudo É referência a Stranger Things Porque em Stranger Things Porque parece muito, cara É igualzinho, os quatro passando de bicicletinha lá Um seguido do outro Ficou bem legal essa referência Inclusive, essas cenas, né Muitas cenas estão passando no filme Eu fui percebendo, assim Porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta muito de Jim Park Então deu pra perceber que eles gravaram Muitas das cenas no Parque Ibirapuera E também no Parque da Água Branca Que eu acho que no caso do Canil Que aparece lá o cachorro do Doberman Lá do lado do outro cachorro Parecia muito um cercado, né Que tem com alguns animais lá no Parque da Água Branca Tem outras gravações, assim Tipo, acho que no Parque da Luz Alguma coisa assim Ou seja, eles gravaram em um monte de parque Mas a maioria das cenas, acho que da floresta Que eu percebi Parece que foram gravadas lá no Ibirapuera Outra coisa que eu percebi Que eles mudaram também da gráfica pro filme Foi que acho que não vai ter os lobos Perseguindo as crianças, né Até porque seria meio inviável Fazer isso, tipo, tanto em computação gráfica Tanto arrumar um lobo Seria meio perigoso Ao invés de fazer a cena do lobo Eles fizeram a cena que eles aparecem lá no cemitério E talvez tenha até uma interação Com a turma do Penadinho, né Porque aparece lá o Canicola na cena, né Eles se assustam com ele Todo mundo dá um grito E saem correndo Eu não sei se vai ter mais alguma exploração Nesse meio tema Mas eles passam por muitos lugares Aí, né Pra achar floquinho, né Por muitos parques Que no caso são florestas aí Outras coisas no mundinho deles, né E eu achei muito interessante isso, cara Eles exploraram também outros personagens, né Também no trailer Que não apareceu só o Canicola Apareceu também o Jotalhão E o Horácio de Pelúcia como referência Então, cara Tá muito da hora Os personagens secundários também Que tão aparecendo no filme, né Os meninos da rua de baixo E as irmãzinhas deles, né Que eles chamam lá pra Pra tentar rebater com a Mônica, né Porque ela não ia poder bater em crianças menores Que ela, né Então, tipo Cara, ficou muito legal Os personagens foram realmente bem parecidos Eles encontraram atores mirins ótimos Eu tô com muita fé nesse filme, cara Vai ser um filme muito bom Inclusive eu quero ver se eu faço de tudo Pra poder ir na pré-estreia Quem sabe aí Pra prestigiar, assim, o filme O mais rápido que eu puder, né Também Inclusive a MSP me chama, por favor Também conhecer os atores, cara Que são uns fofos Eu pessoalmente gosto mais Da atriz da Magali, né A Laura Hauser Nossa, ela é muito fofa, cara Mas os outros também São muito maravilhosos O ator do Cebolinha também Já falou um pouquinho com a gente, né Com o pessoal do nosso grupo O do Cássio que eu também Falou com o meu amigo Picanha Peçanha É que a gente chama ele de picanha Então, cara Eles todos são uns amores Eu queria muito na pré-estreia Pra poder prestigiar o filme Também conhecer eles Quem sabe até gravar pra vocês Inclusive eu já fui convidada Pra prestar eles Como tem essa legão Vai ter vídeo aqui no canal, viu, gente Agora só falta a minha mão Pessoal do Turma da Mãe Ele quer me chamar Outra coisa que eu também vi no trailer Que eu queria falar aqui pra vocês É o lance do Sansão Que ele aparece meio que vivo No trailer Só que isso meio que Eu até fiquei pensando um pouquinho Sobre antes de trazer o vídeo Pra vocês Se ele realmente estava vivo Até porque tem uma Um quadrinho na Turma da Mônica Clássica, né Que o Sansão aparece vivo Aliás, mais de um É porque eu lembro de um específico Que eu cheguei a ler Que é um que a Mônica Tá botando lá O Sansão pra dormir Né, tudo bonitinho Cobre, dá um beijinho E depois que ela dorme O Sansão vai lá E faz a mesma coisa com ela, sabe Ele fica vivo e faz isso Então no começo eu falei Gente, será que eles vão fazer mesmo O Sansão vivo? Mas depois eu tava falando com o Picanha E ele falou Não, acho que é uma pegadinha Do Cebolinha Porque ele já tinha falado No trailer Que ia fazer várias pegadinhas Com o cara lá Do ladrão de cachorro, né Então eu acredito Que isso seja mais uma pegadinha dele Deve ter uns fios ali em cima Então eu acredito No Picanha Pra mim vai ser isso Até porque eu acho que eles Não iam colocar o Sansão vivo Assim, tipo, no meio do filme Talvez no final Pra fazer uns bônus Assim, na hora que aparecem os créditos Mas no meio do filme não Então acho que é uma pegadinha Do Cebolinha mesmo E mais uma coisa Que eu achei bem interessante Falar sobre o Sansão Aqui nesse vídeo É que eles não usaram O Sansão clássico Da Turma da Mônica Que é esse que tá pendurado aqui Né, o que eu tenho Desde sei lá quantos anos Acho que desde uns 8 ou 6 Que a minha tia me deu E é um Sansão diferente Que eles fizeram justamente Pro filme Que eu achei bem interessante, né Tipo, modificar um pouquinho Tentar deixar o Sansão Com o visual ao menos clássico E também, né Porque eles tinham que vender Algum produto relacionado ao filme Então eu acredito que Esse Sansão vai estar nas lojas Provavelmente Depois aí que lançar o filme Né, pra gente poder comprar Ter aí mais uma versão É de Sansão Que na real Acho que devem ter umas 3 ou 4 versões Depende bastante Tem um da Fon Tem esse daqui original Tem, vai ter o da Turma da Mônica Tem o Amarelo Tem a da Lila também Ah, tem um monte de coisa Vai ter mais um produto do Sansão Agora nas lojas Outra cena também Que eu adorei no trailer Também que É só uma observação mesmo Porque É uma cena que eles fizeram Igual no quadrinho, né Que a Mônica gritando lá Cebolinha Tentei imitar a Mônica Mas não sei se eu tomei Assim, muito sucesso Na minha tentativa Enfim Que eu achei bem legal eles fazerem Porque, cara Eles tão realmente fazendo igual os quadrinhos Então, cara Esse filme promete E antes de eu terminar aqui Também é o que eu falei do Loco No começo do filme, né Que ele aparece aí no final do trailer Pra gente ficar tipo Que, mano Mas o Loco não tem Na gráfica, sabe Então eu penso Que eles colocaram no filme Até porque Se eles fizessem um filme Só com a história da gráfica Não iria dar um tempo De um filme de cinema, né Então eles tão tendo que colocar Mais alguns elementos Colocar mais falas Enrolar mais um pouquinho Então eu fiquei até pensando Como que seria esse lance do Loco Até porque primeiro Que eles fizeram bem fiel também, né Os quadrinhos Porque só o Cebolinha Que aparece vendo o Loco nessa cena É que é igual aos quadrinhos, cara Só o Cebolinha normalmente Tem esses negócios Inclusive o pessoal Viu pra mim Pra Maurício Gente, o Loco O Maurício O Loco é coisa da cabeça do Cebolinha Ou ele existe mesmo? O Maurício até hoje Nunca se conheceu Quem sabe eu te descone isso no filme, né Mas eu acredito que ele seja Uma pessoa real Sabe Eu não sei que acaso é esse Que só o Cebolinha normalmente Que costuma ver ele Porque assim Na Turma da Mônica Jovem O Loco, né Ele vira o professor Licurgo, né Que tipo Ele meio que se cura, acho que dá loucura E vira um professor Que ainda é meio louco Né E que ele odeia ser chamado de louco Então acho que ele não é coisa da cabeça do Cebolinha Mas vamos ver Como é que eles vão desenvolver aí O Loco no filme E blá 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 Tá, isso aqui eu já falei Ah tá, já falei tudo Acho que Teve umas coisas que eu anotei aqui Que era pra falar primeiro Que eu falei no meio Das coisas Ai, ai Então já que é boa, gente Esse foi o vídeo Essas foram todas as informações Consegui perceber assim No trailer da Turma da Mônica Jovem Da Turma da Mônica Jovem Que eu tô acostumada No trailer da Turma da Mônica Laços Inclusive outra cena Que também teve no finalzinho Que eu achei bem legal Eles amarrando o lacinho lá na árvore Ficou muito fofo Emoto Tomara que bata E é isso, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham percebido mais coisas no trailer Depois dessa minha observação Tenho gostado das minhas mini teorias aí Que eu fiz também no meio E é isso, cara Deixa o like aí embaixo Se inscreve aí no canal Porque aqui tem sempre muito conteúdo sobre filmes Esse ano vai ter muita coisa Com certeza Já podem ter certeza aí Que até a metade de janeiro Também vai ter vlog Na pré-estrelha de Contra a Estrela Que eu vou E outras coisas aí Também relacionadas a filmes Eu tô pensando também Fazer alguns encontros Pra gente assistir alguns Enfim, deixa o like Eu fui! Tchau! Bye!